É... eu só vim aqui dizer que... eu só quero que saia. Eu cheguei e você age muito mal comigo. Eu não sei se é verdade que tá apaixonada pelo meu marido e também não me interessa. Mas eu não vou permitir que nenhuma fofoca me prejudique. Assumir esse relacionamento pode ser mais complicado do que parece. Vem aí.